Fala galera, tudo bem com vocês? Beleza? Matheus Palinha na área. Hoje eu vim trazer para vocês mais um drible aí, muito fera de fazer. Tenho certeza que vocês vão curtir muito, cara, esse drible aí. Seguinte, hein? Antes da gente começar, me segue no meu Instagram, o link está na descrição, tá certo? Se inscreve no canal, deixa o like pesadão e compartilha com os amigos aí, fechou? Então bora para o tutorial aí, hein? Vamos lá! Galera, então vamos lá para o passo a passo aqui desse drible que é muito massa de fazer. Dribble fácil e útil, hein? Muito simples. Primeiro passo, a gente faz em dois, tá certo? O primeiro passo então vai ser uma penteada e eu vou abrir a perna para essa bola passar no meio das duas pernas. Então como se fosse uma pedalada, ó. Penteou e faz isso, beleza? Então o primeiro passo, ó, mais uma. Beleza? Segundo passo, pessoal, é o elástico que a gente faz, né? A gente faz para um lado e corta para o outro. Então agora a gente vai emendar. O que que seria? Então eu vou, ó. Dei a penteada, eu vou e faço o elástico dando o corte. Entendeu? É como se eu tivesse indo então para esse lado e aí eu engano para voltar. Então, ó. Fiz o primeiro. Ó, devagarzinho a bola passou. E emendo o elástico para poder fazer, certo? Então, ó. E aí, dou sequência na jogada, tá certo? Seria esses dois passos, ó. Dribles simples pra caramba, mas muito útil, hein, cara? Tenho certeza que vocês vão passar fácil do adversário aí, ó. Beleza? Vou estar fazendo uns exemplos aqui. Se liga aí nos exemplos, beleza? É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Treina bastante aí, galera. Esse drible é muito simples, cara. E muito útil, hein? Tenho certeza que vocês vão arrebentar aí na hora que vocês estiverem jogando, fechou? Então, fica com Deus. Um abraço e fui! É nóis!